Fogo no carro ontem à noite, olha só o que aconteceu ali na Avenida Tuiuti. Um veículo teve um princípio de incêndio. Uma família parou pra comer um lanche e quando eles saíram do carro, notaram a fumaça saindo do capu. O fogo foi debelado com os extintores ali por populares. Um baita susto, ainda bem que ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Deve ser alguma coisa na parte elétrica, né rapaz? Normalmente acontece muito incêndio de veículo depois que cai uma chuva. Aí teve aquela chuvarada que caiu antes de ontem, às vezes entra água por alguma coisinha no carro, alguma borrachinha e tal e tudo, depois acontece essas tretas aí. Já no conjunto Copacabana teve um incêndio muito mais grave. Uma casa onde viviam uma mulher e os filhos dela, duas criancinhas, foi totalmente destruída. No varal, as únicas roupas da família que sobraram. Toda a casa foi destruída. A moradora, que tem duas criancinhas pequenas, estava trabalhando. A situação da menina é difícil agora, né? Está trabalhando, acho que ela nem tem a notícia ainda. Perdeu tudo, né? André é um vizinho que mora no fundo, mas a casa dele não foi atingida. Eu acordei com a fumaça já, muito forte dentro de casa, tinha tudo escuro já. Aí eu saí com as crianças e já estava pegando fogo já. Estava totalmente incendiado. Estava totalmente incendiado.